Simões Carolina, Ari Mendes, Xanduzinha, Luiz Banzaga No fundo do baú, masculino dava tudo por um cheiro de xandu Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, minha flor Quando é que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, meu xadó Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais flor e pó Ai, Xanduzinha, meu xadó O caboclo marculino tinha oito, pois é bom Uma casa com varanda andando pro norte e pro sul Seu pai estava cheio de feijão e de hundu Sem contar com mais os corpos lá no fundo do baú Marculino dava tudo por um cheiro de xandu Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, minha flor Como é que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, Xanduzinha, Xanduzinha, meu xadó Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais flor e pó Vem!